Então obrigado aí João Estevam, eu estava certo. Obrigado. Altura e peso de jogador normalmente tem maquiagem. Olha o cruzamento, o penigoso alemão! Gol! Do 15! Gilberto Alemão, camisa número 4, foi lá no terceiro andar, botou de cabeça pra dentro. Cruzamento do Peri, tá aí quem fez pra você. 1,85m, mas ele subiu lá no alto. Gilberto Alemão toca, inapelável pro Matheus, vai pro fundo do gol. É Matheus, aceita que dói menos, essa aí passou, sai na frente o 15, vai! Pode ir, vai ser feliz! Gilberto Alemão, o gol é tempo, o 15 faz 1x0 no Mirasol. Tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.